Fala pessoal, vou trazer pra vocês agora um vídeo de como baixar e como instalar aí, criar sua conta, enfim, logar no L2 e na Drill, América do Sul, esse que vai abrir agora nessa sexta-feira, dia 23. Tem muita gente nova aí que nunca jogou Lineage ou que tá voltando a jogar Lineage agora, pessoal que joga outras crônicas aí, Hi5, Interlude, pessoal tá com dificuldade pra baixar o servidor, não tem o link de download no site, enfim, vou tá mostrando pra vocês agora como que faz pra baixar o L2 e na Drill, essência América do Sul. Primeiro, entra no site inadrill.lat.pt, já vou deixar o link na descrição do vídeo, depois vocês vão clicar aqui no íconezinho do Discord, aqui na esquerda, pra conectar no Discord vocês tem que ter uma conta do Discord, é claro. Clicando aqui, continuar para Discord, depois disso vocês vão, vai ter as regras aqui, vocês tem que clicar aqui em Accept Rules, vocês leem aqui tudo, Accept Rules, depois aqui em cima vai ter Language Selection, o que é o Language Selection? Aqui nada mais é que escolher qual que é o idioma que tu fala pra tu receber os anúncios, no nosso caso aqui, a gente coloca o Brasil, pronto, vai estar liberado agora todas as salas do Discord, mas como que faz pra baixar o server? Aqui ó, o cara já colocou aqui ó, vocês vão ter que digitar esse comando aqui ó, barra barra baixar, vou digitar aqui pra vocês verem ó, barra barra baixar, clicando aqui vai ter todos os links, vai ter o link aqui de download do client completo, certo? E o download do launcher, e o link pra criar conta. Pra criar conta, a primeira coisa que eu aconselho a vocês é criar conta através de um link de referral. Aqui ó, esse aqui é o meu link de referral, eu vou deixar pra vocês na descrição. Pra criação de conta, vocês vão ter que escolher um prefixo, esse prefixo aqui vocês vão ter que usar antes do login de vocês, aqui ó. Por exemplo, o meu login vai ser Kalipak, eu vou ter que escolher um desses prefixo aqui, a hora que eu for logar no jogo, vou ter que colocar KPS Kalipak. Daí vou digitar o meu e-mail aqui, vou digitar a minha senha e vou aceitar aqui o acordo do usuário. Após isso, eles vão mandar um e-mail de confirmação pro e-mail. O pessoal que usa Hotmail, por exemplo, esse e-mail ele vai pro lixo eletrônico direto. Então vocês dão uma olhada lá também. Mas basicamente pra criar a conta é assim, e eu aconselho 100% de vocês a criar a conta através de um link de referral. Porque vocês vão ganhar recompensas que levam 70, 75, 80, 85. E acreditem, é muita, 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 muita coisa mesmo. Agora, pra baixar o servidor, eu vou explicar pra vocês a maneira mais fácil aqui, ó. Eu faço assim, eu baixo o launcher, não baixo o client completo, eu baixo direto o launcher, direto só o launcher. Por quê? Tem muita gente aí que tem problema, que tá dando erro, tá dando erro. Cara, se vocês baixar só o launcher e pelo launcher vocês baixar o client, não vai ter problema nenhum, cara. É quase impossível de dar algum erro. Só se for alguma coisa aí de antivírus que vocês tiverem, proteção do Windows, alguma coisa. Se não, não tem erro, cara. Aqui, ó. Baixou o launcher, o que que eu faço? Vou criar uma pasta aqui. É 2 inadrill test 2. Eu pego e recorto, jogo lá dentro da pasta pra deixar tudo ali. Botão direito, executar como administrador. Ele vai abrir a launcher. Concordo. O inadrill sense proved está em execução. Clique ok para fechar. Ok. Eu já tava com o launcher aberto ali. Eu já tenho o jogo instalado aqui, na verdade, né? Executar inadrill sense proved está em execução. Concluir. Ok. Agora ele vai abrir o launcher. Esse aqui tá mais lento do que não sei o quê. Ele vai aparecer assim pra vocês como se estivesse pronto pra jogar. O que que vocês vão ter que fazer? Vão ter que vir aqui na engrenagem. Vem aqui na engrenagem. Selecione o folder. Aqui vocês escolhem onde vocês querem que o jogo seja instalado. Eu vou colocar aqui, ó, nesse L2 inadrill test 2, que é a pasta que eu criei agora. Só pra mostrar pra vocês. Mas vocês podem colocar em qualquer pasta que vocês tiverem aí. Coloca no disco C, enfim. De preferência, onde vocês tenham SSD. Item SSD. Pra baixar mais rápido. Então, coloquei aqui na inadrill test. Select game patch. Ele vai começar a fazer o download do jogo. Esse aqui primeiro ele vai só baixar a system aqui, como se fosse, né? E daí depois de baixar a system, ele vai começar a baixar o jogo completo. Aqui. Ele já vai terminar agora como se estivesse pronto. Deixa eu ver. Inadrill test.ca.brl2.exe. Ele tá baixando a system. Noventa e cinco por cento. Pronto. Aqui ele vai aparecer ready to play. Mas não tá pronto. Olha, ele baixou duas pastas. Vocês vão ter que clicar aqui em check files. Daí ele vai começar a baixar todo o jogo. Vocês vão ver. Ele vai ficar lento. Vai demorar isso aqui. Daí depende da internet de vocês. Depois que vocês clicar em check files. Ele vai começar a baixar tudo, 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 tudo. Vai encher de pasta aqui. Eu já tenho o jogo baixado. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Quando vocês terminarem de fazer todo esse download aqui. Quando vocês terminarem de fazer todo o download. A pasta de vocês vai ficar assim. Vai ficar assim. Deixa eu ver se o launcher não tá aberto aqui. Deixa eu fechar. Vocês vão aqui no launcher de novo. Executar como administrador. Concordo. Novamente. Concluir. Essa é a maneira mais simples, cara. Porque assim, ó. Tem duas maneiras pra vocês baixar. Essa maneira que eu mostrei pra vocês. Que é... Que é baixando... Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ele não foi lá pro outro. Pro S2. Não é pra estar lá não. Pra estar aqui. Deixa eu colocar aqui. Dá um check files aqui, né. Isso tá acontecendo porque eu criei... Criei duas pastas ali. Mas pra vocês não vai acontecer. Depois vocês só dão um check files aqui e pronto. Cara, essa é a maneira mais fácil. Vocês baixam o launcher e através do launcher vocês vão baixar o jogo inteiro. Tem outra maneira... Tem outra maneira que o pessoal também usa. Por exemplo, o pessoal que joga interlude. Como é que tu faz? Tu baixa o client. Daí tu baixa o launcher. E daí tu roda o launcher. Tem também. Só que dependendo das pastas ali. Se tu colocar pra extrair na pasta errada o launcher. Ele vai começar a baixar o jogo todo de novo. E pode ter certeza. Tem muita gente que baixa o jogo duas vezes por causa disso. Porque os caras erram onde é que tá a pasta. Então, eu aconselho vocês baixarem dessa maneira que eu falei. Vocês pegam. Baixam o launcher. Vem aqui. Seleciona a pasta. Enfim, onde é que vocês querem. Espera terminar ali. Dá o check files que ele vai baixar tudo. E não tem erro, cara. Assim vocês não correm o risco de baixar o jogo duas vezes. Depois, terminar esse check files aqui. A gente já vai tá pronto pra logar ali. Só deixa eu esperar terminar isso aqui rapidinho. Que ele tá fazendo esse check files aqui. Quando ele terminar o check files aqui. Eu logo no jogo aí. Só pra mostrar pra vocês que tá tudo certo. Mas basicamente é isso. Não tem erro. E lembrando mais uma vez. Criem a conta de vocês usando um link de referral. Se vocês já tem uma conta. Criem uma conta nova usando o referral de alguém. Eu vou deixar o link do meu referral aí na descrição. Quem puder usar o meu aí. Porque afinal também ganho recompensa por quem utiliza o meu referral. Eu vou ganhar Lcoin. Vocês vão ganhar diversos bônus aí. Deixa eu ver se eu acho o link aqui rapidinho. Das recompensas que vocês ganham pelo referral. Tô abrindo o fórum aqui. Aqui ó. Olha o que que vocês ganham por tá criando a conta de vocês através do link de referral. Eu, 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 eu no caso. Quem utilizar o meu referral. Quando essa pessoa pegar o level 75, 80, 85 eu vou ganhar Lcoin. Ele pegar 75 eu ganho 2k. Level 80 eu ganho 3k. E 85 eu ganho 5k. Você, quando você, quando você, utilizando o link de referral meu, tu vai ganhar essas recompensas todas aqui ó. Level 40, 70, aqui ó. Tem um ADM 4, capa 4, tablet, level 80, belt 3, venir, muito consumível, muito pote de mana, muita coisa cara. Então, criem a conta através de um link de referral. Se vocês já tem conta, crie a outra conta que vale muito a pena. Tá demorado esse meu check files aqui, hein. Meu PCzinho aqui tá, tá pedindo uma formatação, tá, tá triste, tá triste. Aí ó, vamos ver, chega a 100%. Ready to play? Play e agora a gente vai poder logar no servidor. É importante que vocês apertem uma vez play. Vocês ficarem spamando play ali, ele vai abrir e vai bugar tudo o jogo. Aqui vocês colocam o prefixo que vocês ganharam lá na hora de criar a conta. Coloca o login de vocês. Senha. E pronto. Já vão tá... Já vão poder tá logando no servidor aí. Se vocês tiver alguma dúvida aí, tá dando erro, alguma coisa, vai lá no Discord do servidor. Me chama no privado do Discord aí. Se tiver alguma dúvida de alguma outra coisa. Quem tá começando agora no Essence, quiser saber alguma coisa mais específica, enfim. Deixa na descrição do vídeo aí. Pergunta que... Que eu puder tá ajudando. Eu vou ajudar. Agora, quando vocês logarem aqui. Uma coisa que eu sempre tiro aí, você tá vendo que a câmera fica resetando aqui, ó. Quando eu apertar o botão direito. Isso é a primeira coisa que eu faço. Eu vou ver aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Tem que desabilitar mouse e clique do move. E habilitar disable right click. Pronto. Agora não vai ficar pulando a câmera, por mais que vocês fiquem apertando o botão direito. Então, esse vídeo é isso. Vocês precisarem de alguma coisa, é só chamar. É nóis. Valeu. E aí, vai ficar pulando.